Vamos lá, dá tempo aqui, meu diretor? Aí, ó! Aí, ó! Não poderíamos terminar esse dia sem fazer esse moço chorar ao vivo. Ei, Nico! Boa tarde para o melhor apresentador do mundo, diz a Bruna. Bruna! Beijo pra você! Passando aqui pra desejar os parabéns pra ele, que é o provedor da nossa família. E é fortão também, aí, ó! Quero que saiba, diz ela, que eu, Micaele e Nicole, te amamos muito e dizer o quanto você é especial na nossa vida. Parabéns, meu amor, diz a Bruna. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida, saúde, paz, amor e o principal de tudo, que você tenha muita fé em Deus, porque sem ele não somos nada. Te amo muito, muito e muito. Um abraço a toda a equipe do Balão Geral. A Bruna, que deixou o homem lacrimejando. O homem ficou ali lançado ao solo, parecendo uma piscina olímpica de lágrimas. Ô, Bruna, obrigado pelo convite que você me mandou no privado lá, viu? Sei que é surpresa, não falei nada com ele, não. Próxima! Vai que cola, né? A Gisele aí, ó! Boa tarde, Nico! Você é a alegria da nossa tarde com a sua competência. Um beijo pra você, Gisele! Você anota mil! Sou a Gisele de Batinga, fica com Deus! Próxima! Com Deus também, fia! Oi, Nico! Boa tarde! Sou a Maju. Normalmente, Maju é Maria Júlia, sabia? Mas não sei. Essa é a Maju, do bairro São Raimundo. Gostaria de mandar um beijo pra minha mãe, que mora no bairro Santos do Mundo 2. O nome dela é Maria Eunice. Dona Maria Eunice, no Santos do Mundo 2. Um beijo pra senhora. Lá está o meu amigo Davi Sobrinho. Ninguém sabe quem é. Só se falar, é o diferenciado. Aí tem um braço dessa grossura. Homem é bruto! Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Cristina. Manda um alô para a galera do Frei Dimas. Frei Dimas lá em Tchó-Tchó. Já estive aí no Frei Dimas, hein? É! Tamo junto, Cristina! Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é a Sheila, do Santa Terezinha. Parabéns por apresentar esse programa top, com leveza e muito profissionalismo. Você e sua equipe são 10 mil! E na equipe está ele, né? Gustavo Paim, da família Paim. Hã? Você é o... Diz que é o melhor funcionário que a TV Leste tem. Bebiano? Não, é ele. Tá falando, é ele aqui, Gustavo Paim. Uai! Próxima! Boa tarde, Nico! Gostaria de mandar um feliz aniversário para a minha amiga Viviane, Dá, dá do abraço para ela aí, ô Simone. Sabe quantos aninhos ela está fazendo? Hã? Vai falar idade de amiga? Hã? Melhor não dizer. Melhor não dizer. Parabéns, Viviane. Muita saúde e felicidades. Que seu dia seja multiplicado em bênçãos. Já ia me esquecendo. A festa vai ser demais. Beijo a todos, beijê. E onde é que vai ser essa festa? Por que você não leva seu bolo e chega lá nessa festa aqui, ó? Só arrasta as coisas para o lado. Hã? Foi a última, né, meu diretor? Música